Olá galera, tudo bem? Sou Anderson Mello, sou de Salvador, Bahia e também participo do curso de Gustavo Guerra, Desafio da Improvisação. Esse curso tem uma ótima qualidade de áudio e vídeo, uma didática excelente e sem enrolação. Se você se dedicar aos estudos, pode ter certeza que você pode alcançar níveis elevados na improvisação. Sou muito grato de estar participando desse curso. Muito obrigado, Gustavo! Legenda Adriana Zanotto